Música É isso ai galera, boa boa, estamos começando ai mais um Jornal Cruzeiro Com o melhor do Cruzeiro Hoje vamos ver aqui no canal tudo sobre o debate Cruzeiro Sobre o mercado da bola, tudo sobre o seu time, sobre Copinha Acompanha ai no Jornal Cruzeiro, roda o VT Os melhores lances ai desse primeiro tempo, pra você poder falar O time do Marília começou indo pra cima, mas o Cruzeiro sentava Os dois times estavam na frente o tempo todo É, tivemos ai uns bons lances do Cruzeiro Porque a bobeada do zagueiro na marcação do pênalti né Podia estourar pra qualquer lado a bola Bobeou na marcação e ai o Lucão fez a grande defesa do jogo né Salvando o pênalti ai do Marqueus Marcondeli E esse foi o grande lance do Marília na primeira etapa né Não teve outras, muitas grandes chances reais né O equipe ficou mais explorando contra a gol Como o Cruzeiro joga sem o centroavante é importante a participação do Alex o meia E foi o que aconteceu no primeiro gol né No primeiro gol da partida quando o Alex acabou empatando para a equipe do Cruzeiro Ele surgiu como homem surpresa né E já no segundo gol da equipe do Cruzeiro a gente percebeu a falha dos dois zagueiros né O Brunão e também o Rafael Garutio Não conseguiram marcar o Dudu que apareceu também pelas costas Como elemento de surpresa fazendo dois a um Jogo bastante equilibrado Mas acredito que o Cruzeiro procurou mais o jogo Por isso merece estar vencendo por dois a um Legal, os dois times já estão de volta aqui no estádio Abrãozão As duas equipes só aguardando ali a arbitragem Chamar pra começar o segundo tempo Que seja estilo primeiro Que o primeiro tempo foi bom demais O amigo Curtirio Sport TV acompanhou esse segundo gol Olha o Dudu aí Só que aí o Dudu foi pra torcida Dá aquela provocada Segura aí porque tá tudo em ordem O Cruzeiro tá vencendo portanto pelo resultado de dois a um Pra cima do Marília Lívia, algum... Galera, como eu tava falando Você que quer que eu mande um salve Você deixa a descrição embaixo do vídeo E é isso aí galera Esse foi mais um Jornal Cruzeiro Meu nome é Glacebook e eu sou aqui no canal mais forte Então uma boa noite a todos E fique com Deus Fui!